Olá queridos amigos, Damasco recebe um aviso ameaçador de que a sua cidade deixaria de existir e viraria ruínas. Finalmente, as fortalezas do reino do norte iriam desaparecer. Nesse ponto de história, Israel tinha se juntado com a Síria, Damasco, para se opor a Judá. Tais laços não eram apenas políticos, mas também religiosos. E na medida que Israel incorre nos mesmos pecados de Damasco, Efraim compartilha o mesmo destino de Damasco. A idolatria de Israel é repreendida pelo Senhor. Mas um pequeno grupo de remanescentes abandona a idolatria e é poupado. O capítulo acaba com uma promessa de proteção a Israel dos ataques dos inimigos. A idolatria aos deuses feitos por mãos humanas tomou lugar da adoração ao Deus vivo em Israel. Tal ato é descrito pelo profeta Isaías em diversas ocasiões como loucura, tolice. Contudo, a repreensão divina é acompanhada por amor e graça. Deus não queria simplesmente destruir a nação. Ele queria salvá-la. E isso fica claro quando os motivos da mensagem de destruição são apresentados. Ele queria os livrar da idolatria, mostrando-lhes que tais deuses não tinham poder para salvar. Eram obras humanas sem vida, sem qualquer capacidade de agir em favor de seus seguidores. O castigo divino aos israelitas não tinha um fim em si mesmo. Isso fica claro no verso 7, onde lemos que o objetivo da destruição é para que os homens se voltassem para o seu Criador. É possível ver a graça do Senhor até mesmo em uma mensagem de destruição. Deus não abandona quem é fiel a Ele. Junto com a mensagem de destruição, Ele traz um apelo ao arrependimento e uma promessa de proteção para quem se arrepender. Apesar de poucos, duas ou três azeitonas na ponta e uns poucos ramos mais produtivos, conforme mencionado em Isaías 17,6, os que se arrependessem e abandonassem a idolatria, receberiam a certeza da proteção divina. O juízo não seria em vão. De fato, ele não era simplesmente uma descarga irracional de ira divina. Deus muitas vezes permite que a nossa vida fique em ruínas para que possamos despertar dos nossos erros e nos voltemos a Ele. A graça de Deus é revelada em suas repreensões também. Pois quando Deus permite que colhamos as consequências de nossas ações, sabe o que Ele faz? Ele oferece a oportunidade de uma reconstrução que nos leva para a salvação. Lembre-se, a prioridade de Deus é a sua salvação. Você aceita deixar Deus lhe restaurar? Você aceita que Ele salve você hoje? Diga sim a Deus. Amém. Amém.